Mas alguém pegou uma faca deste tamanho Lá, em Itapecerica da Senhora Neste fim de semana É forte, viu? O ex-polegar Ricardo Costa Pegou uma faca, como diria Matheus Mazafera Deste tamanho Literalmente Durante uma briga Queria passar a faca no coleguinho Gente Sem exagero, sem brincadeira Não estou brincando, de verdade Isso é grave, os homens deveriam ser presos Realmente aconteceu Olha esses 16 segundos Olha o colega indo embora Nossa senhora Que Deus que tem isso Ele vai pegar uma faca, cara Ele tá pegando faca Ele tá pegando faca, cara Ele tá pegando faca Pegou a faca ali E queria picotar o coleguinho Queria picotar o coleguinho Ele ia só preparar a janta Não fale isso, mal Foi durante uma briga Teve um desentendimento Olha como são as coisas em reality show Esse desentendimento começou Porque algum participante Deixou uma sunga molhada Em cima da cama Isso irritou outros competidores Acharam que era dele E outra pessoa pegou a cueca E arremessou Pegou, jogou nele Oh, é tua Começou um bate-boca Até que o Ricardo Polegar Saiu virado no ódio Como você viu aí no vídeo Em busca de uma faca Falou A equipe do artista Disse que a intenção dele Era rasgar As roupas Do Fábio Que arremessou a cueca nele Mas o que ele O que tinha Dito O que houve num áudio Aí As imagens Enfim É que ele tinha dito Que ia picotar o coleguinho Eu vou picotar esse cara Na parada assim Duvido não Tá E aí a Record optou Por expulsar O Ricardo Costa Após essa Colocar a integridade física Das pessoas Possivelmente Com certeza O correto era Não, eu esperava por isso Se não fizesse isso também E eu esperava qualquer Rumo em briga Menos esse Nunca vi isso E aí como sempre Por que que a gente Só tem esse trecho do vídeo Porque Toda vez que acontece Algo do gênero na Record A câmera muda Esse vídeo aí acaba E mudou de câmera Pra outro lugar Nenhuma cena Que não dava pra ver nada E a gente ficou só Com esse frame final Aí do polegar Deixando o polegar de lado Virando faca Olha lá Gente Isso aí meu filho Não se faz Em hipótese alguma E já tem até um corpo Já tem até um corpo no chão Isso aí não era Senda de crime Completa Não mostraram Como foi esse Isso aí Fizeram até um meme Falaram É o dia mais tranquilo No reality da Record O cara vai Pega uma faca Pra picotar o coleguinho Aconteceu Então o Ricardo O polegar Foi expulso E fez parte Entrou aí Pra lista De Desclassificados Do reality Entre desistentes Que vários Desistiram Já E outros Na verdade Não Vários desistiram E ele foi Desclassificado Por esse motivo Não